Mas o teu pai não botava pressão assim pro tu, olha, porque ele, como a gente na verdade como eu sei disso, mas eu comentei, a vida de músico, ela tem seus altos e baixos e no interior ela tem muito mais baixos né cara, então, e ele não se propõe um momento dizer, ó filho, olha, eu sei que tu ama música, né, mas olha, é um caminho difícil, né, ele meio que falava alguma coisa, cara, nem precisou, na verdade não precisou falar isso o fato de estar na correria junto com ele me mostrou o que que é o que que é, tu carregar a caixa viajar, que a gente ia pra Santiago bastante, que é um pouquinho distante daqui ia pra lá, com o ônibus dele tinha um ônibus grandão assim descarregava lá, montava lá, tocava quatro horas, quatro horas de baile terminava lá, de madrugada desmontava as caixas lá carregava no ônibus, vinha pra casa desmontava as coisas do ônibus pra casa, que não podia deixar nada no ônibus cara, olha só isso daí, era o dia inteiro em função, o dia inteiro em função cara, eu imagino porque, olha só pra montar essa estrutura super amadora que a gente montou aqui cara, foi assim mal contato no cabo, é um cabo que não funciona é uma câmera que caiu no chão imagina fazer um negócio na outra cidade, ter que levar uma banda inteira, tudo assim, cara exato, e tá lá com sorriso no rosto, cantando, animando e tal, sabe, tipo, sem mostrar cansaço, sem nada, né, esses negócios ganhando pouco, ganha pouco, cara é uma câmera que caiu no chão é tão dúvida, carregica tremendo, já que até a mesma48